E aí galera, Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, trocou aqui, certo? A raid da dimensão estava ontem no Kazan, mas hoje aí já mudou, é segunda-feira e ele dessa vez está na Elunha, tá rapaziada? Ficou não tão diferente, tá? Do que era no Kazan, porém mudou ali a primeira fase e a gente vai ver aqui nesse videozinho times que vocês podem usar, o melhor time, ao meu ver, que você pode usar ali no começo para você fazer de fato ali bem parecido do que foi aquele time que usamos no Kazan, quando ele estava no Kazan, tá galerinha? E dessa forma manter ali também um time top para o seu farm. Eu sou o Boladão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, e antes de continuar, deixa eu apresentar para vocês aqui a nossa jornada Summoners, tá rapaziada? Um curso aí, feito especialmente por mim, para vocês, onde aí aquela galera que está começando a jogar agora, aquela rapaziada que está voltando a jogar, está estagnado, quer aprender um pouco mais, seja de móveis, de runas, artefatos, que é algo realmente ali que o pessoal tem bastante dificuldade, tá galerinha? Tem tudo aqui dentro da nossa jornada, certo? Dentro do nosso curso aqui, esse rapaz bonitão ali, ó, o bicho não é bonito mesmo, esse tal de Jeff, Jeff Christian, não é Jeff não, tá? É Jefferson Christian, tem aqui tudo dentro aqui do curso, tá rapaziada? Então foi algo aí que eu fiz com muito carinho para vocês, certo? Aqui vocês podem, vão poder ver detalhes aqui do curso, tá? Temos 10 módulos, então aqui vocês podem ver todos os módulos que a gente tem. Temos aqui também 3 aulas bônus, tá rapaziada? Mais uma vez, feito 100% por mim também, tá galera? Então, todos vocês estão vendo que foi um conteúdo ali que eu tentei trazer o máximo de conhecimento, o máximo de informação possível para que de fato você tenha mais noção, você possa ali desenvolver cada mais, evoluir cada vez mais no jogo. Então, para você aí que está começando a jogar agora, está voltando a jogar, está perdido, quer sair, quer de fato evoluir, está estagnado, dá um confere. O link vai estar aqui na descrição, pode olhar aqui com todo carinho, está tudo bem bacaninha aqui, feito especialmente para vocês, tá rapaziada? Então, link aqui abaixo, dá um confere, não perde essa chance e vamos dar aquele up na sua conta. E então pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei para vocês, vamos dar um confere aqui nos times que a gente pode usar aqui na dimensão da Elunia, tá rapaziada? Dê uma mudadinha ali e a gente vai dar um confere aqui. E vou prestar para vocês o que pode ser o melhor time para vocês poderem usar aqui na Elunia, que sem dúvidas ali é um dos melhores lugares para vocês poderem farmar nessa raid da dimensão, tá rapaziada? Vocês podem ver aqui, a gente está no modo teste, certo? Isso faz com que a gente não gaste energia para mostrar isso aqui para vocês. Estamos aqui no nível 5 e antes de a gente começar, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no seu inscrito, deixa nos comentários o que você achou aí do time, qual você montou para fogo, água, vento, deixa aí que time você usou dessa forma, a gente dá aquela interagida e entrega o vídeo para mais pessoas, tá rapaziada? Também segue a gente nas redes sociais, seja o Instagram, seja você que curta uma livezinha lá na Twitch, dá uma seguida e o link da nossa jornada está sempre aqui abaixo para você que está querendo dar aquele up na sua conta, maravilha? Então vamos lá pessoal, o que é que a gente tem aí, Jeff? Basicamente, rapaziada, esse time aqui está do meio e esse time aqui ficou quase a mesma coisa. O que eu fiz foi tirar aqui, no caso, a Priléia que estava aqui no lugar da Loren e troquei, inverti, certo? Coloquei a Priléia para o primeiro time lá e coloquei a Loren para o último time. Você vai me perguntar, mas por que você fez isso, Jeff? Basicamente porque nesse primeiro time aqui, dessa vez só podem ser usados aí monstros de atributos iguais. Então a partir do momento que eu colocar um mob de vento, todos os mobs vão ter que ser de vento, ou de água, de fogo, de luz e escuridão, tanto faz no caso dessa primeira fase aqui. A segunda e a terceira fase são iguais aos mobs do que estava lá em Kazan, por exemplo, tá rapaziada? Pô, Jeff, mas eu não vi o vídeo. Vou deixar ali no cardzinho. Dessa forma eu não vou nem mostrar para vocês como é que está esses outros dois times aqui, pois eu já mostrei, tá rapaziada? Só vou mostrar a Loren, já que eu mudei aí a Loren para cá. Certo? A Loren ficou dessa forma aqui, triple fight, certo? A gente agora tem uma liderzinha de 18% de ataque, então se você não assistiu ainda, dá um confere lá no videozinho, ficou bem top e também serve para você se preparar para quando essa raid voltar para o Kazan e você queira alguma ride específica de lá, tá rapaziada? Assim ainda assim fica mais fácil aí de você preparar seu time até lá, maravilha? Então vamos lá, o que é que a gente tem aí de começo? Jeff, basicamente esse time aqui é o time que eu aconselho vocês fazerem, tá rapaziada? Vamos focar nesse primeiro aqui, certo? Que é o time da fase 1, que é full mob de vento, tá? Eu aconselho você fazer isso nesse time aqui e não tem por que você não fazer. Basicamente porque a líder que a gente está vendo ali de 40% para mob de vento é um mob do tipo fusão. A gente tem o vampiro que também é um mob do tipo fusão, certo? O bárbaro que vende na lojinha ali comprando os pedaços na loja da guild, tá galerinha? Temos a Priléia, que é um mob 3 estrelas fácil acesso e temos aqui também a Naomi, que é um mob 3 estrelas também do mais fácil acesso, tá rapaziada? Então é um time muito básico e do mais fácil acesso possível, tá rapaziada? Sendo assim, um time muito efetivo e não tem por que você não fazer ele. Mas também vou dar exemplos aqui de outros times, tá? Basicamente a gente tem aqui a Arangue que está de líder, tá? Ela está aqui de ataque, dano ataque, está aí de Fatal Energy, certo? Até fazer aqui, a gente busca aqui um dano crítico na 2, na 3, certo? E o da esquerda está aí dessa forma, tá? Ela está dessa forma aqui, o ideal seria 100% de taxa, tá galerinha? Para não ter chance de ela errar o crítico e a líder dela é muito grande para o time todo, certo? 40% de ataque a mais para mob de vento é muito bom. A gente tem aqui a Priléia pelo seu Death Break, muito confiável, já que ela tem uma chance da Death Break muito boa em todas as skills e todas as suas skills tem Death Break, tá rapaziada? Então a Priléia manteve assim, ó, 100% de nada, 90% de ACC e 100% de fight, né? Ela está 100% fight aí, certo? Os artefatos aqui estão dessa forma, tá? E a Priléia aí está desse modelo. Ela é nosso Death Break basicamente aqui, certo? A Naomi é aquele mob que vai bater forte, aquele mob que vai dar o porradão. Vocês veem que minha Naomi nem skill up tem, certo? Ela está aqui de rage fight. Está aí de ataque e dano-ataque, pois já tem que ter fight nela? Não, porém a fight aqui pegou uns status muito bons, combinando totalmente com ela, já que ela é um mob que necessita basicamente de ataque, HP, defesa e dano crítico, já que se o oponente tiver efeito maléfico, ela sempre vai acreditar, certeza, tá rapaziada? Sendo assim, o mínimo de taxa crítica possível e o máximo de dano crítico possível. Artefatos a gente tem aqui, tá dessa forma aí, os artefatos dela, certo? Em seguida a gente tem aqui o Hargen, Hargen é esse que a gente usou até para aquele time antigo lá de 20 segundos de gigante, né? Muito top, muito bom. A gente já reaproveitando ele aqui, tá rapaziada? Com skill, obviamente, colocamos ele aqui de Will, Blade e Nemest, tá? Pois é, mas por que Will? Porque não é por nada, tá? Apenas pelos status das runas em si. Então temos aqui ataque e dano crítico, ataque também, certo? Tá dessa forma aí, o Hargen pegou status até legal e 100% de taxa é importante, tá rapaziada? 192 de dano, 1900 de ataque, bem legal. Temos aqui o artefato da direita e o da esquerda, tá dessa forma, tá rapaziada? Então o Hargen reaproveitando ele de outro time aí, certo? Mais uma vez, ela é um mob fusão, tá? Até aqui, você aperta e mostra aí os mobs que necessitam para fazer ele. Então o Hargenzão está dessa forma. E por último temos aqui o Barbar, o Bárbarozão que está dessa forma aqui, certo? Ele está aqui de speed dando um crítico ataque, está de despair, a despair blade, tá? Para esse ponto aqui, para esse boss ideal que ele tivesse de fatal, rage ou até com mais status, tá? Então já fica a dica aí para vocês, tá? Artefato do Bárbaro, a gente tem isso daqui, tá rapaziada? Então o Bárbarozão está dessa forma aí também, vindo na lojinha da guild, tá? Você vai comprando uns pedacinhos desse e daí você vai ter um Bárbaro aí com toda certeza, tá galera? Então o time que eu aconselho vocês a fazer para esse boss aqui é de vento, certo? Porque tem uma líder muito boa e tem móveis do mais fácil acesso que fazem uma função muito boa também, tá galerinha? Mas pô Jeff, eu não quero fazer isso, né? Então vamos aqui dar uns exemplos de mod e teams que vocês podem fazer Vamos aqui puxar no caso de água, uns mobzinhos aqui até fácil, vai? Temos aqui, vamos colocar um Galion aqui, vamos colocar aqui também o Bárbaro que também você compra na lojinha E vamos fazer assim, tá rapaziada? Então você pode fazer dessa forma aqui, bem básico, né? Você tem deathbreak, você tem marca, você tem dano, então aí bem tranquilo, né? Uma líder ali que também é fusão, tá rapaziada? O Thelmasco que você compra na lojinha O Galion e ela aqui, vamos dizer, que é o de mais difícil acesso, sejam esses dois aqui de cima, tá? E também tem opções aqui de fogo, basicamente eu estou dando opções para vocês, tá rapaziada? Mas, ao meu ver, o que eu aconselho vocês a fazer é aquele primeiro, tá galerinha? A gente pode fazer aqui, ó, vamos aproveitar ela que também está no time lá de Fortaleza, muito bom Aqui, ó, isso daqui bate muito Vamos colocar aqui o Nanlin, ó, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, também, tá rapaziada? Pô, Jeco, não tenho perna, ah, não tenho perna, não tenho brane, então vamos fazer isso daqui, ó Você pode colocar a Kulin, tá rapaziada? Aqui é um buff de ataque Mas se você tiver a Rua Ri, eu aconselho você colocar a Rua Ri Já que a Rua Ri, ela tem buff de ataque em duas skills, tá rapaziada? É basicamente aquela menininha lá do leque Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? A Rua Ri, Rua Ri, Rua Ri, Rua Ri, minha filha Não se esconda É lá, no caso, acha zoom de fogo, tá rapaziada? Nossa, aqui é ela E você pode colocar até aqui um SICK também, tá galera? Então, exemplos aqui pra vocês, tá? Mas, mais uma vez, que nem eu falei Eu não aconselho vocês fazerem esses outros times Apenas ali, lidando ali, novas, eu não posso dizer, opções Mas o time ali, o ideal seria aquele de vento mesmo, tá galera? Voltei aqui pra poder botar de volta o time aqui, tá rapaziada? E como eu falei pra vocês, eu aconselho vocês fazerem esse time aqui, tá rapaziada? O time aconselhável por mim é esse daqui Já que é um time que bate muito, tá galerinha? E também de mais fácil acesso, certo? Vou botar vocês aqui pra vocês poderem ver em ação, tá? Se faz tudo certinho, fica no tempo muito bom, tá rapaziada? Um tempo ali de 50 segundos pra um minuto, às vezes até menos, tá? Aqui já deu umas depadas, já usaram as esquivas que não deveriam usar Mas ok, não muda o... Eu posso dizer, a finalidade não, né? O produto final, certo? Mas aí, basicamente, o que vai mudar é o tempo, né? Um pouquinho, um segundozinho usar mais Mas ali, realmente, ainda consegue fazer tranquilo, tá? Ok, puxou Tá bom, morreu Bora, vai lá, cachorrinho Vai puxando, vai matando, vai puxando, vai matando Ok, pá Matou Puff de ataque Ou nem precisar ter usado esse skill aí O ideal é que ela tivesse usado só um mesmo Mas... Vamos lá Ok, vai lá, raucão Pá, matou E aí sim, finalizou, né? Já estamos aqui no último boy, certo? Ah, puxou Ok Tá Vai lá, filha Quebrou Deu já um slowzinho ali maroto, certo? Aqui o Dalsim é o grande dano Mas também, que nem eu falei pra vocês Meu Dalsim não consegue matar Mas sim, se você tiver um Dalsim potente o suficiente Ele consegue matar, tá, rapaziada? Aí o restinho de HP ali Fica pra Loren e pra Armadura finalizarem, tá, rapaziada? Mas, sem sombra de dúvidas É um time muito bom, tá, galera? E um time ali, de fato, bem bacana, certo? Ficou aí no minuto e oito Mas, porém, foi por causa daquele comecinho lá, tá? Se faz tudo certinho Ele fica ali, sim, na casa dos cinquenta segundos Às vezes faz até menos Cinquenta segundos Um minuto ali, tá? É um time, de fato, bem bom Esse time de vento aqui É bem legal, tá? Ó, temos marca Ok, dano Teria matado se ela tivesse usado a segunda E a danadinha lá também tivesse usado a terceira Até, né? Mas como não dá Não dá pra ter tudo nessa vida, né? Vamos fazer assim mesmo, certo? Aumenta um pouquinho ali Os segundos no final Porém, dá pra fazer ainda Tranquilo, tá? Passou aqui Matou Ok, show de bola Lembrando, galerinha Que o ideal é que você farm bem, tá? Você não precisa fazer Esses times aqui Se tá falhando muito pra você Cara Não faz, certo? Fica de boa aí Com seu time que tá fazendo um tempo menor Porém, fazendo 100% Do que um time que esteja falhando muito aí pra você, tá? Se você não consegue os estádios e tudo mais Fica com o seu básico Se você conseguiu algo bacana Meu serviço é trazer realmente ali O conteúdo mais interessante pra vocês, né? O conteúdo ali de fato Que é mais ali Eu diria até às vezes Pra o late game, tá? Rapaziada Então ali Que nem eu falei pra vocês também Meu Delsin não consegue matar Tá? Meu Delsin não mata O ideal é que ele matasse Porém ali A Loren e a Armadora Conseguem fazer O serviço final aí, certo? Ficou em torno ali de De um minuto, acredito eu Porém É um time Ó, um minuto certinho É um time muito bom Um time que eu aconselho muito a fazer E cara Tenta fazer esse primeiro time Que de fato ali Ao meu ver É melhor do que os outros Tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Certo? Se você gostou Não esqueça Seu link Like Sua inscrição Ajuda demais A gente tá sempre trazendo Esse conteúdo bacana pra vocês Link da nossa jornada Tá sempre aqui abaixo Pra você que tá querendo Dar um up Na sua conta Tamo junto Valeu E falou Falou Tchau 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 Tchau